Você não está vendo uma televisão, você está vendo uma televisão e muito mais, você não está vendo um toca discos, você está vendo um toca discos e muito mais, você não está vendo uma moto, você está vendo uma moto e muito mais, você está vendo uma das melhores aplicações para o seu dinheiro, papéis Banespa, uma poupança e muito mais. Põe seu pé numa boa, verão é você, sol e Samoa. Gordo, um carro, um carro, ele está dando pisca, ele está entrando, não fique emocionado, finge que não está nervoso, está entrando Gordo, olha só, pentei o cabelo, ajeito o sorriso, está entrando, entrou, entrou. Bom dia, bom dia, o senhor sabe onde fica a rua Marcelo Cortolano? Quem é o menor em tamanho tem que ser o maior em alguma coisa, Posto São Paulo, a maior rede em simpatia. A esquerda, a esquerda, a direita, a direita, a direita... A Kaiser é uma grande cerveja A Kaiser é uma grande cerveja A Kaiser é uma grande cerveja Kaiser, uma grande cerveja A cerveja dos momentos felizes Chegou o Doritos Quando você morde Doritos Doritos faz crunch Experimente este sabor especial com queijo Experimente Doritos Queijo É tão gostoso e tão crunch Queijo Obrigado.